Ele tem 16 anos e é campeão de matemática, não é isso? Mediolaro Mediolaro, isso, hoje é dia dos nomes difíceis aqui Mediolaro, você já ganhou o que de matemática? Esse ano eu fiz a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? E foi campeão? Foi Foi primeiro? E quantos tinham? A prova foi realizada na PUC, mas tinham por volta de mil pessoas por aí Mil craques de matemática, você ficou sendo o mais craque de todos Foi E você gosta muito de matemática? Estuda muito matemática? Bom, eu estudo normalmente todas as matérias do colégio, né? A matemática eu peguei mais como um interesse, assim, a parte Assim como eu peguei a física também A física veio junto, a matemática E eu comecei a estudar a parte Eu vi que eu precisava de um professor para dar umas aulas que a escola não dava Preencher aquelas lacunas que eu tinha Você também é campeão de física, é também? Também Matemática e física? É Você é superdotado, Omar? Não, que isso Não, estou perguntando porque existe um superdotado, né? Você nunca fez teste de QI para saber se você era menino? Não, eu realmente não me interesso por esse teste de QI Porque eu acho que isso aí não vai avaliar a pessoa A pessoa não vai sair com nenhum rótulo por aí Dizendo que eu tenho QI número tal, então eu sou melhor que você Desde criança você sente, enfim, essa sua facilidade por matemática? Você sempre viveu isso desde pequeno? É, é meio difícil você Se as notas sempre foram boas nessa área de matemática? Normalmente foram, sim, mas Mas eu no colégio, eu realmente não estudava tanto assim Eu prestava atenção na aula, mas em casa eu quase não pegava nos livros Eu saia muito Você está com quantos anos agora? 16 Você fez vestibular agora para a PUC? Isso Você foi o primeiro em engenharia? Foi Não foi? Pois é, você vai fazer a faculdade ou você só fez por um teste? Não, eu estou fazendo agora quatro vestibulares Do IME e do ITA, inclusive Mas você vai poder fazer a faculdade ou isso está sendo só um Uma questão de, para avaliar como é que você está? Olha, provavelmente se eu ficar aqui no Rio de Janeiro eu devo ir para a PUC mesmo Agora ainda tem a opção de eu ir para o ITA Mas aí é aquela história, você tem que morar lá em São Paulo praticamente Ficar lá em São José dos Campos e é uma decisão difícil Teve um presidente da república aí que se gabava de ser o melhor presidente Porque sabia fazer essas equações, tudo de cabeça Mas com o advento da maquininha e do computador, como é que é esse negócio? Realmente é preciso esse esforço todo ou você entra também no computador? Não, a matemática ela... estão se atendo muito a parte do cálculo A matemática não é só o cálculo numérico com as contas que se faz na computadora Não, não é só isso não Essa Olimpíada Brasileira, por exemplo, ela... são cinco questões que você tem que fazer em quatro horas Formula elas aí É difícil formular, porque... mas as questões elas não são assim do tipo meio hermética, sabe? Você não consegue entender e você dá para uma pessoa normal, ela não entende, não é assim não Eu vou engrenar a segunda pergunta, a poesia na matemática? A poesia na matemática? E há uma poesia, há um certo sentimento de liberdade, que não é essa coisa tão rígida, aritmética, que a gente pensa e estenua a maioria das mentalidades brasileiras? É... essa interpretação aí poética da Olimpíada tem que ser levada em conta, porque as questões elas são simples, sabe? Qualquer pessoa pode entender as questões, principalmente das Olimpíadas, não estou falando dos vestibulares do Ime, do Ito, por exemplo Mas elas são... você sabe exatamente o que o camarada que fez a prova está pedindo O difícil é você chegar na resposta e ter uma... porque existem soluções longas que você normalmente chega e soluções criativas, não é? Que você consegue fazer a solução em poucas vezes É isso que eu estou dizendo, então há a criatividade Tem O exercício da criatividade, portanto, da poesia O Marco, geralmente as crianças têm mais dificuldade na matemática, né? Apesar de dizer que é uma ciência exata, né? Há muito mais crianças com dificuldade para a matemática do que para as outras matérias, né? Português, eles escrevem bem história, geografia, decoro e tal Matemática é uma coisa muito diversa Por que que a criança, na maioria das vezes, tem dificuldade? É porque inicia um mal ou isso é uma questão de vocação? As pessoas nascem gostando de matemática? Não, tem realmente certas pessoas que nascem, já tem uma queda para matemática e desde o início já saem ali com os números Mas o que acontece é que a maioria das matérias elas trabalham com a língua, né? Com as letras que você já está acostumado a falar e a escrever desde pequeno Agora, matemática não, você entra numa simbologia nova, você tem números e... é uma língua nova que você tem que aprender para depois se interessar e se desenvolver É importante que o professor, no início, quando a criança vai para aula, estimule isso, quer dizer, ele consiga passar isso para o aluno, para ele não ficar com essa Essa versão, a matemática? Isso, ele tem que mostrar que a matemática não tem nenhum mistério, assim, ela é só mais uma Outra ciência, onde você tem que se acostumar com a maneira deles falarem para... para aí você se expressar Grandes compositores, até filósofos, eles incorporam a matemática, a música, por exemplo, etc. Você vê a matemática situada em todos os aspectos da vida e até no seu cotidiano? É, isso é verdade, não só na engenharia, na ciência exata, onde você precisa da matemática para fazer cálculos e saber exatamente o que você tem que fazer Também tem muitas coisas da nossa vida mesmo, que você olha e vê a matemática e aplica Por exemplo, no caso do casamento da agência e do nosso amigo, você acha que o casamento requer uma certa matemática? Não, isso aí é um mistério, realmente Eu queria saber, essa Olimpíada Mundial de Matemática que você vai participar, é na China, não é? Isso Quando é que vai ser essa Olimpíada e como é que vai ser essa Olimpíada? Quantas pessoas vão participar, de onde vêm? Certo, cada país tem direito a mandar seis pessoas para a Olimpíada Mundial E nesse ano ela vai ser realizada na China Acontece que as provas são feitas em dois dias, né? Um dia você tem três questões para fazer e no outro dia mais três E há limite de idade? Não, há um certo limite, digamos, até... Normal, digamos, a faculdade, quando você está começando a faculdade, eu acho que até aí você tem direito Agora eu acho que a partir do primeiro ano da faculdade, quando já estiver no segundo em diante Aí ele sofre certas restrições E o Brasil vai mandar seis pessoas também? Vão, vão mandar os seis primeiros da Olimpíada Brasileira Agora, as questões lá, elas são também do estilo da brasileira São questões também de face anunciado, mas bem elaboradas Porque três questões para se fazer em mais de quatro horas é... E há um prêmio para quem vencer essa Olimpíada na China, você já sabe? Bom, deve existir alguns prêmios, sim Aqui teve algum prêmio, Marco? Aqui teve a viagem para a China, né? Agora, a estadia lá na China, você paga pelos chineses Os touros que eles vão fazer para mostrar tudo Ah, você acha que existe algum abismo entre a matemática e o brasileiro? Eu digo, esse temperamento tido como tropical, relaxado, poético Há algum abismo nessa conduta e a matemática? Bom, essa visão dá uma maneira malandra de viver a vida De não se ligar muito a essa parte da cultura, das ciências exatas Não se restringe só a matemática E aos outros campos também Se fosse criar um abismo, também iria criar um abismo na física e nas outras matérias Marco, eu gostaria de saber um pouquinho de você agora, como pessoa Você é filho único? Eu não, eu tenho irmão E seu irmão também é bom em matemática? Ele faz economia agora E é bom então também em matemática? É bom em matemática Você vai quando para a China, não é? Vai ser em julho do ano que vem Vão ficar aproximadamente 15 dias lá, porque tem um período de adaptação E aí depois tem as provas E aí tem que esperar a correção Quantos vão? Você tem ideia? Quantos meninos que nem você vão concorrer? Do Brasil são seis Agora, quantos países vão participar? Então não sabe Mas são muitos países Você está animado? Se você pensa, era só uma questão de matemática Você está animado? Eu estou Agora é aquela história, né? Aqueles países lá da Cortina de Ferro, né? Eles pegam os alunos e preparam bem Eles... Aqui você precisa estudar para os outros vestibulares, fazer engenharia e as faculdades, né? Lá não, os alunos bons em matemática, eles colocam exatamente nas faculdades específicas Para eles ficarem estudando e se preparando exclusivamente para a Olimpíada E nós ainda vamos ser assim, você vai ver, né? Tomara Isso aí, Marco, eu desejo boa sorte Apresenta bem o Brasil Quem sabe o primeiro lugar total, né? Obrigado Boa sorte Marco Antônio é campeão brasileiro de matemática Está indo representar o Brasil junto com mais outros cinco Na China, num torneio que vai haver lá Magno de Uberaba Pede para você mandar as questões da Olimpíada Brasileira de Matemática Ele deixa o endereço aqui Tá? Grecina e Marise, sua tia e sua prima Então, dão parabéns mais uma vez pela sua conquista Estão convidando-os para juntos comermos um frango a pequim antes da sua viagem Que Deus te abençoe Obrigado Nilda do Estado, você quer saber em que colégio você estudou? Eu, agora, nesse último ano, estou estudando na Princesa Isabel Que está preparando especificamente para os vestibulares A carta do centro diz que você teve a oportunidade de estudar em um ótimo colégio Mas aqueles que gostam de física ou matemática Que entidades devem procurar para obter material para se prepararem para essas Olimpíadas? Olha, aqui no Rio de Janeiro tem o IMPA Tem a Sociedade Brasileira de Matemática, né? Bom, o endereço eu não tenho aqui, mas tem várias entidades que você pode recorrer para pegar informações sobre a matemática Pedro Rocha do Lebron te dá parabéns pela dedicação e sucesso Obrigado, mais uma vez Eugênia de Laranjeiras te pergunta se você é neto do professor Tales Sou Ela diz que você é neto de peixe, por isso peixinho é A turma do IME, o pessoal da turma do IME de Botafogo está pedindo para você dar uma voltinha É brincadeira isso Não, vai dar não ou vai? Não é brincadeira não, é um pedido Então vai logo, vai Mostra que tem matemática no caminhar Levanta aí, Marco E vai rápido, tá? Para aquela câmera lá, aquela lá Por favor Isso Ótimo Pronto, olha Edneia do Flamengo, estou dizendo para você ligar para ela Ou então deixar seu telefone no ar O telefone dela está aqui De qualquer maneira, eu queria agradecer a todo o pessoal do Santo Agostinho Que era onde eu estudava antes princesa E principalmente o pessoal agora, que é desse ano que me acompanhou Ok, sucesso e pé direito na China, tá? Obrigado